Jean, me ajude! A geografia, você fala que é a mais legal, mas eu sei que não é. Ela é difícil. Você é mentiroso, Jean-Grafia? Calma, eu vou te ajudar. Ô, fica bravo não, a geografia está aí pra gabaritar. É gabarita gel, é gabarita gel. E eu, geografia, vou pegar tudo aquilo e vou falar, estude isso, estude isso, que vai estar na sua prova. Eu te garanto, esses conteúdos que eu falar aqui, nesse vídeo, vão estar na sua prova, porque nenhum examinador é maluquinho das ideias de não colocar esses conteúdos na prova. Da FUVEST, da UNESP e da UNICAMP. Mas Jean, e o nosso querido e amado Enem, não aparece geografia? Cara, teve anos que apareceu mais, teve anos que apareceu menos. O Enem é uma caixinha de surpresa, o Enem é o Kinder Ovo. Tomara que esse ano chova questão de geografia, né? E menos de filosofia, menos de sociologia, né? Que dê aí o... Dá uma moral, dá uma moral, MEC e NEP, pra nossa geografia. Coloque mais questões. Porque às vezes eu pego a prova do Enem, gente, eu fico assim, será que essa é geografia? Ó, aí eu começo a brigar com a galera da história e eu falo, não, é geografia. Eu sei que não é bem geografia, mas eu quero puxar pra minha sardinha, pra eu ter questão pra corrigir no Enem, pra eu ter questão pra gravar. Pra gravar ali a resolução, cara. É tenso o Enem. Mas quando nós falamos FUVEST e UNESP e UNESP e UNESP e UNESP, aí, cara, ó o sorrisão, hein? Cai muitas questões, de 10 a 12. Cai na segunda fase, específica pra medicina. Então, você precisa estudar geografia, meu camarada. Se você presta FUVEST e UNESP e UNESP e UNESP assim, cara, da mesma forma que você estuda matemática e física. Não adianta, a geografia vai te colocar nas maiores universidades do país. E eu vou destrinchar o conteúdo hoje pra vocês. Mas antes, ó, ó, desce de dar um like, se inscreva no canal, rumo ao espaço. Eu quero que esse canal se torne o maior da internet mundial. E eu preciso do seu apoio. Sem você se inscrever vai ficar difícil, hein? E, ó, olha o tanto de conteúdo legal que nós do Gabarita Gel oferecemos pra vocês, né? Nessas aulas, cara, detalhadas, nos nossos aulões, cara, nos nossos aulões. Ô, não vai perder, não. Se inscreva. Bora lá trabalhar a geografia com vocês? Aquilo que, de fato, vai aparecer nas provas. Vamos lá, ó, primeiro, você precisa entender que a geografia se divide em geografia física e geografia humana. Física e humana. A física é aquilo, né? O meio natural se regula e se transforma. Aí eu falo de geologia, eu falo de relevo, eu falo de solos, clima, hidrografia, vegetação. Aí, quando eu vou falar de geografia humana, eu falo de população, urbanização, agricultura, globalização. E dentro desses caras, aí, tem o viés econômico, o viés social, em cada um dos temas. E, além disso, você tem a geografia regional, que engloba tanto a parte humana quanto a parte física. Mas a divisão na geografia é simples. É a dicotomia dentro da geografia. A geografia física e a geografia humana. E os vestibulares seguem essa vibe. Segue essa vibe. Coloca um tanto de geografia física e um tanto de geografia humana. E os examinadores sabem o seguinte. A parte da geografia física é onde os alunos têm a maior dificuldade. Onde o professor, na escola e no cursinho, muitas vezes, não é preparado, de fato, ali, para trabalhar a geografia física. Ó, eu vou contar uma fofoca para vocês. Faz de conta que nenhum geógrafo está escutando, tá? Mas a maioria dos professores de geografia preferem dar aula de geografia humana, e não de geografia física. Porque geografia física é mais complexa, é mais chato, é difícil do aluno entender. Aí ele fala, nossa, cara, dá muito trabalho. Não é todo mundo que gosta. E muitas vezes, cara, dá daquele jeito. E aí, quando aparece uma questão de geografia física na FUVEST, o cara fala, Ah, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Ah, mano, cara, e agora como eu vou fazer? Porque ninguém mandou você não ser gabarita gel. Você não foi gabarita gel, você não teve aula comigo, porque eu amo, eu amo, eu adogo, adogo a geografia física. Eu estudei na Unesp, campus de Rio Claro, e lá é o berço da geografia física, da geografia teorética, da geografia com matemática. Ó, bora lá? Vou explicar para vocês aí o que você deve estudar dentro desses conteúdos de fato. dar aquele foco carinhoso para você se dar bem nas provas da FUVEST, da Unesco, da Unicamp e até o Enem, até a FAMERP, até a FAMEMA. Primeiro ponto, lá na geografia física, como eu falei para vocês, tem muito conteúdo. Os dois principais, os dois que estão sempre nas provas, se eu fosse escolher o que estudar, se eu fosse arriscar, como arrisco no jogo do tigrinho, brincadeira, gente, não jogo, né? E você também não pode jogar, hein? Isso aí é perdição. Ó, seria relevo e clima. Se você pegar as provas, os últimos dez anos, você vai ver todo ano questões de relevo e questões de clima. Questões de relevo e questões de clima. E também biomas. E muitas vezes relacionando os três nos domínios morfo-climáticos. Domínios morfos-climáticos, Jean? Eu não sei isso. Me ajude. Cara, domínios morfo-climáticos é uma terminologia criada por Aziz, Nassib e Abissaber. Vai ter sempre um trecho do Aziz na sua prova, da sua vasta literatura. Falando dos domínios morfo-climáticos, como a forma do relevo é esculpida pela ação do clima. E como esse relevo e clima juntos vai gerar uma vegetação específica. Por exemplo, os mares de morros do relevo mamelonar, formato meia-laranja, coberto pela floresta latifoliada tropical da Mata Atlântica, a mais desmatada. Desde quando, Jean, a Mata Atlântica é a mais desmatada? Me fale. Desde sempre. Desde sempre. Isso mesmo. Desde lá quando os portugas pisaram aqui no Brasil, olharam e falaram, hum, pau Brasil. Vamos cortar. Vamos levar pra Zoropa. Aí depois nós tivemos o ciclo da cana, a pecuária ali junto, o ciclo do cacau e principalmente aquele que mais desmatou a floresta de Mata Atlântica, o café. O café. Cara, esses são os mares de morros, que sempre aparecem nas provas. Além disso, nós temos a Mata de Araucária, os pampas, o cerrado, né, que às vezes a bisábia chamava da savana brasileira, a caatinga, que é a única vegetação aqui brasileira endêmica, não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil e a nossa linda Amazônia. Fora uma ecótone, uma área de transição que nós chamamos de Mata dos Cocais. Cara, falei tudo de domínio morfo climático, é saber as características, saber por que desmata, quais são os impactos ambientais que transformam esse meio. Beleza até aí? Tá. Mas você tem que saber especificidades do relevo. Relevo brasileiro é um relevo antigo, mas inconstante, transformação, pelos agentes intempéricos. O Brasil está no centro da placa tectônica, e tem terremotos, porque sentimos os tremores da Cordilheira dos Andes, e da dorsal mesoatlântica. E dos falhamentos que nós temos nesse relevo antigo, que nós chamamos de neotectonismo. Olha aí, cara. Aí, se você for prestar FUVESTO Nespunicamp, você tem que ser um pouco mais específico. Saber o relevo de São Paulo. O relevo de São Paulo, geografia de São Paulo. Eu vou gravar um vídeo só pra isso. Só pra deixar você feliz. Um videozinho somente, tá? Detalhando tudo, tá? Aí nós temos também clima. Aí clima é muita coisa, cara. Nossa Senhora. Tanto a parte conceitual, elementos e fatores, como os problemas ambientais. Resultado aí da questão climática. Por exemplo, inversão térmica, ilhas de calor. Fog, smog, geã. Parecendo inglês, geã. Eu não estudei isso. Cara, calma. Relaxa. Tudo tem no gabarita gel. Além disso, nós temos as questões políticas envolvendo o aquecimento global. Os tratados, como o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto. Os diversos outros tratados referentes à questão climática global. Cara, tudo isso é importante de clima. Ah, geologia não é importante? Tá muito ligada a relevo. Ah, geã e solo. Cara, se aparecer, aparece daquele jeito. Muito difícil, tá? Mas pode cair solo, vossoroca, ravina e sulco. Processos erosivos intensos. Processos erosivos intensos. Sacou? Tá, geã. E cartografia? Cartografia é uma ferramenta da geografia. É para entender esses fenômenos. Fenômenos físicos e os fenômenos humanos. Tranquilo? Geã, você só falou da geografia física. E da geografia humana? Você não vai falar? Vou falar sim, vou falar, cara. Mas isso em outro vídeo. Então, se inscreva no canal, deixa o like para você não perder a continuação desse vídeo onde eu vou falar tudo que pode cair dela. Da geografia humana. Beleza? Tamo junto? Para cima deles é Gabarita Gel.